Você vai acompanhar agora como foi a filmagem do supercarro da Nissan, o GTR Nismo 2020. Coisa de cinema, olha só! A Nissan desenvolveu o Nissan GTR Nismo 2020 para ser o auge do modelo. Para obter o desempenho máximo, o motor foi atualizado, a aerodinâmica aprimorada e o peso reduzido pelo uso meticuloso de materiais exóticos. Mas quando chegou a hora de documentar o mais novo supercarro esportivo da Nissan em seu habitat natural, a pista, havia um problema. Como filmá-lo? A saída foi buscar o piloto profissional Mauro Caio, um especialista em vídeos automotivos. Também conhecido por seu trabalho em filmes de grandes orçamentos e programas de automóvel para televisão, Mauro tem o carro perfeito para perseguir e filmar o GTR Nismo 2020, outro GTR. Foi feito um grande trabalho no GTR para que o veículo fosse transformado em um camera car, construído para esse fim. O piloto Mauro Caio e sua equipe montaram a estrutura tubular sob medida, soldada ao chassi e capaz de suportar o peso do sistema profissional de câmeras. Graças ao seu baixo centro de gravidade, suspensão esportiva ajustável e configuração de quatro lugares, o GTR foi o carro base perfeito para acomodar uma câmera desse tipo. A filmagem exigiu uma equipe completa de câmeras com calo ao volante, um operador de carga, um puxador de foco e um diretor, garantindo imagens fabulosas em alta definição do carro mais rápido do mundo em alta velocidade. Com coreografia cuidadosa, planejada com antecedência e coordenada por meio de rádios transmissores sem fios, os dois Nissan GTR travaram uma perseguição controlada em uma pista em Brandesburg, na Alemanha, para produzir o material de divulgação do novo Nissan GTR Nismo. Portanto, não havia escolha sobre qual veículo seria capaz de acompanhar o Nissan GTR mais rápido e capaz já criado, a versão Nismo 2020. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta